O M-Cidades é o projeto inovador desenvolvido pela Universidade do Minho para os Municípios. Um projeto que pretende comatar a lacuna existente entre o conhecimento, as políticas públicas e a prática no âmbito das cidades e das regiões. Este projeto, que se chama o M-Cidades, visa estabelecer uma janela de diálogo entre a academia, no caso a Universidade do Minho, enquanto instituição geradora de conhecimento e o mundo municipal. E o nosso motivo é apenas um, achamos que a territorialização do desenvolvimento não está a ser bem tratada em Portugal. Achamos que há um virado página, que há novas exigências para os municípios e, portanto, entendemos que havia espaço e era a oportunidade de criarmos aqui um novo projeto em que puséssemos numa mesma plataforma, como digo, os centros do conhecimento e os municípios são os agentes que no terreno promovem o desenvolvimento. O projeto apresentado esta sexta-feira na Universidade do Minho inclui quatro vertentes, os prémios município do ano, uma academia de formação para eleitos e dirigentes autárquicos, um ciclo de debates e ainda uma unidade de estudos e pareceres sobre políticas municipais e regionais. Este OEM Cidades tem quatro projetos âncora, desde logo uma academia, portanto, para a formação de eleitos e dirigentes. Vai ter também um ciclo de debates, portanto, com personalidades convidadas e vai ter também uma unidade de análise que, sobretudo, procurará analisar políticas públicas que tenham incidência sobre o território. E depois, enfim, uma iniciativa que esperamos que seja emblemática e que foi hoje lançada nesta sessão, que são os Prémios Municípios do Ano Portugal 2014 e que, de forma inclusiva, ou seja, considerando as diferentes regiões e as diferentes dimensões dos municípios, procurará premiar, distinguir as boas práticas dos municípios, ou seja, os seus melhores projetos. A Universidade do Minho e Municípios dão assim as mãos numa parceria para melhorar os índices de rendimento da região. Isto é um acontecimento único, as autarquias e os presentes de Câmara no campus da Universidade do Minho. Isto era algo impensável há alguns anos atrás. Significa que os municípios perceberam o desafio que o se espera, perceberam o desafio que nos espera a todos e perceberam que são parceiros da Comissão de Coordenação e do Governo de Portugal e da Universidade do Minho neste desafio coletivo que é melhorar os índices de rendimento da região e, portanto, os municípios vão claramente apostar em ser parceiros do desenvolvimento económico e daí esta iniciativa de melhor município, da academia da formação, da capacitação dos municípios para estes novos desafios de serem parceiros do desenvolvimento económico, seja uma iniciativa que eu só posso elogiar. Está assim apresentado o projeto UM Cidades, mais um projeto inovador desenvolvido pela Academia Minhota que pretende potenciar o desenvolvimento social e político das regiões. Então, é isso.